Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames! No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e o novo traje disponível nos arquivos do jogo pra PC e que provavelmente é o traje, o conjunto todo especial do mês de fevereiro de 2021. O conjunto Hardware chegou nos arquivos do jogo junto da atualização mais recente, a versão 1.1.1 e desde já, meu, muito obrigado ao meu amigo Michael pelo método de desbloqueio, os jogadores de PC interessados aí. Link tá na descrição e a inscrição obrigatória no canal do Maninho, beleza? Bom pessoal, claramente este é um conjunto que homenageia uma classe específica de elite entre os guerreiros saxões que tinham aí os melhores equipamentos e armas da época. Conhecidos aí no inglês antigo como Harchoeiro, que significa guarda da lareira no sentido literal, esses homens em geral eles eram pessoas muito próximas a um senhor ou a um rei, eles eram escolhidos entre as massas a dedo pra acompanhar esses caras de perto. Depois da seleção eles eram treinados e se tornavam guerreiros, eles se dedicavam em quase todo o tempo que tinham ao uso das armas, espadas, armas, escudo e tal, essas coisas todas. Eram a guarda pessoal dos reis e senhores, e podemos dizer que suas tropas domésticas, como eram conhecidos na realidade. Apenas os reis ou senhores mais ambiciosos tinham essa galera perto de si. Por falta de material, né, da época não existe muitos registros sobre esses guerreiros domésticos, mas conta-se em um poema que certa vez trazidos aí do continente por o que seriam aí futuros reis e líderes saxões, foi visto até mesmo um exército de 60 guerreiros formados apenas por hardware, os caras. Então sim, os caras eram importantes e a galera que tinha grana confiava sua vida, né, a essas pessoas. Enfim, provavelmente em fevereiro todos terão a oportunidade de se vestir como um em Assassin's Creed Valhalla. Então, saca só, dá uma olhada como é que é o traje em si. Legal, né? Esse conjunto tem como atributo especial um boost de ataque por três vezes assim que você bloquear. Isso significa que cada vez que você fizer um bloqueio, os três próximos ataques que você der no inimigo terão aí um bônus de mais 25 de dano, tá, de ataque, como vocês podem ver aí no detalhamento das peças. Fora isso, também um boostzinho aí de mais 15 em velocidade. Em resumo, defendeu, fica mais forte e mais veloz em determinado tempo, tá? A arma da Vans, pra minha alegria, é uma lança de nome porta estandartes, porque é isso que ela é, né? O seu atributo especial é dar ao seu boneco aí mais 15 de ataque se a gente tiver equipado com algum escudo. E no próprio conjunto, nós temos um, né? O escudo dourado, que caramba, meu, muito bonito, por sinal. Tem umas pedrinhas preciosas no centro e tal, tudo muito chique, né? O seu atributo especial é aumentar a velocidade após um bloqueio em até 10 segundos, complementando aí o conjunto em si, né? Bacana pra caramba. Bacana pra caramba. O capuz do conjunto, na minha opinião, é muito, muito, muito bonito, tá? Ele tem, assim, a sua maior parte marrom, né? O que parece ser couro, com adornos dourados muito bem feitos, principalmente o que parece ser aí um dragão entrelaçado aí com alguma coisa no capuz azul, que com certeza chama muita atenção. Eu gostei. Fora o traje, o conjunto hardware traz também consigo aí skins para os animais. Dessa vez, pessoal, nós temos uma skin pra montaria, né? De nome Cavalo de Guerra. Olha ele aí. De boa, né? Simples e bonito. Já a ave, ela ganhou uma skin de águia, por nome Águia de Cabeça Branca. E, particularmente, eu também curti, tá? Lembra aquelas águias americanas de propaganda e ou filme, saca? Legal, né? Fora os animais, será disponibilizado também um pack de novas tatuagens. Bora lá dar uma olhada, Neros. Galera, geralmente, eu não sou muito fã das tatuagens que vêm nesses packs, né? Pro peito e pras costas. Sempre vem uma coisinha meio estranha e tal. Mas desse conjunto, eu gostei, mano. Quem vê meus vídeos sabe que eu curto o peito e as costas do personagem com tatuagens grandes que cobrem muito do corpo, né? E aqui, meio que nós temos isso. Por isso, eu gostei, sim. Tá da hora. Legal. O Drakkar também recebeu uma repaginada no estilo saxão hartueiro. Eu achei bem interessante esse lance da Cruz Saxã, né? Convenhamos. Ela é linda. Ela é linda. Ela é linda. Na carranca, temos aí uma estátua do rei Alfred, cara. Será que é saxão mesmo esse pancote? Hum, da hora, né? Para finalizar, novos adornos para o assentamento também estarão presentes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Claro que uma nova skin de árvore também não ia faltar para o centro do assentamento, né? Cara, olha que heresia que eu estou fazendo no meu assentamento, Vicky. A árvore tem até restos do que seriam ali, talvez, daneses, né? Presos em jaulas. Interessante. E é isso, caras, é isso. Este é o conjunto completo hartueiro que está para chegar aí, acredito eu, em fevereiro de 2021, no próximo mês agora, para aquisição em loja ou em Opala, se você tiver paciência também, né? Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se vocês curtiram, comenta aqui, deixa o seu like. Se você não curtiu, comenta também o porquê e deixa o like na marotagem, beleza? Que impulsiona muito o trabalho que a gente faz aqui, é para lá de importante e você sabe disso, né? Não se esqueçam também de dar uma olhadinha lá na nossa loja virtual com itens exclusivos feitos com muito carinho para vocês. O link está na descrição, assim como também o link para você me seguir lá no Twitter, no lugar onde eu trago em primeira mão toda e qualquer novidade da franquia Assassin's Creed, entre outros jogos, até mesmo antes, né? De vir aqui e fazer o conteúdo áudio visual, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau, tchau!